Apoio Começa a pintar o joelho, Junior, pra ele começar a pensar de uma vez em entrar. Só pinta o joelho! Isso, pinta, vai e volta. Vai pintando que ele já não vai ficar querendo entrar direto. Isso aí! Pinta que vai quebrar a entrada dele. Olha a grade, Diego! A grade tá pegando o futebol. Se ficar perto da ele forçar, vai queimar isso aí! Vai da fora dela aí! Sai pra cá lá! Dudu, Dudu! Põe-me lá no centro, por favor. Dudu! Galera, tá muito tumulto aí! Você começa, Gil, vamos? Pode notar a cabeça que aí começa você. Tá doando perto. De lado. De lado, Gil. Mete no peito. A gente tá atrapalhando. Galera, só um fala aí, tá bom? Falatório! Dá pra chiqueira, tá caindo aí, velho. É do joelho, Gil. Aqui tá no peito. Vai na combinação. Tá errado pro lado do outro. O Jebe é o direto. Tá abaixando a guarda, hein? Aê, irmão! Quem é a outra que tá desmovendo aí? Tá parado. Tem dois na janela, hein? Ficou uma janela aqui. Ha! Subiu, subiu, subiu! Boa! Mantenha a pressão, gente. Até de bobagem de novo. Joga ele pra dentro. Joga ele pra dentro. Joga ele pra dentro. Joga ele pra dentro. Isso aí, ó. Carrega com o tirinho. Aê! Droga! 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 Não tem um braço aí, bairro! Defenda o braço aí, bairro! Júlio, trabalha pra pegada, trabalha pra pegada! Bora, Dino! Não tem uma feira não! Não tem uma feira não! Tem uma feira. Boa, moleque! Aí galera do pão, tem que ficar os três meninos aí Aê, joga do pão Tem nada, tio Barraco dessa mão Levanta uma merda Levanta uma merda Levanta um joelho Levanta um joelho Levanta um joelho Evo 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 Bora, Diego Bora, Diego Boa, Tio Quero ver a mão, Barraco Colpe o pão na tiramba Colpe o pão na tiramba Barraco, prepara a combinação e vai Bora, foi Chuta, chuta, chuta a perna, chuta Vira o tronco e chuta Isso, sai, sai, sai 2, troca 2, troca 2, 3 Vai, vai de volta Não, deixa o mais leve Deixa o mais leve Deixa o mais leve Aqui foi 2 também Aqui foi 2, hein Aqui foi 2, hein Aqui foi 2, hein Vai, 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 vai Para a parede Para que ele tinha falado a parede Rota a parede Rota a parede Se não, ele vai ficar descansando. Cobra dele, Graciela. Cobra, cobra, cobra. Cobra dele mesmo. Vamos. Tem que encostar, Diego. Tem que encostar pro direto. Tem que encostar não. Vamos. Bora, bora. Cadê? Ataca, ataca. Vamos rápido. Vai, vai, vai. Outro chute alto. Ele tá abaixando a esquerda. Tu não deu um chute alto lá. Tá abaixando a cabeça. Opa, quem não tá entrando. Ô, Juventus. Não deixa se ajeitar. Não deixa se ajeitar. Briga antes dele se ajeitar. Briga antes dele se ajeitar. Isso. Cai, não. Chuta, perra. Chuta. Chuta. Vira, chuta. Boa, chuta. Chuta, chuta. Não cai. Não cai. Não cai. Não cai. Boa. Vai pra cima daquele. Fechei. Volta pro... Vai pra cima daquele. Vai pra cima daquele. Vai pra cima daquele. Vai pra cima daquele. Você liberar daí, mete ali a guilhotina aí. Bora, bora, bora. Bora, rodilho. Bora, bora. Gira de novo. Gira de novo. Gira de novo. Gira de novo. Bora, dava. Varar que eu fazia mais no dino no dino. Quinta caído. Vamos emеди. Volta pra ele. Vamo pra ela. Continua trabalhando. Vai. Tá com a mão na corda, amor, tá com a mão na corda, amor, não saí doendo. Cadê o pano? Cadê o pano? Cadê o pano? Se não cair aí ou não vai cair lá? Não pode cair agora não! Não pode cair aí! Não pode cair aí! Não pode cair aí, não pode cair! Boa, tio! Não é bom pra ele! Não pode cair! Não pode cair! Para ele não pode cair! Não pode cair! Não pode cair! Porra, mas não cair! Não pode cair! Não pode cair! Não pode cair! Se der, sai daí! Já deu pra sair! Já deu pra sair! Não pode cair! Não pode cair! Não pode cair! Já volta! Não pode cair! Levanta! Tá bem! Bora! 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 Vai virando de lado! Bora! Bora! De lado! Bora, Diego! Fica de lado! Fica de lado! De lado! Não é rindo pra pular pra fora não, Diego! Não parra de dois por dentro de seus lindos! Prepara os fãs, não sei o que deu! Boa! Bora! Vambora! Vambora! Vai! Jiu-jitsu! Vambora! Aê! Aê! Aê!